Meu nome é Rechane Zamprônio, eu moro em Planalto Rio Grande do Sul. O meu sonho verde é que todas as pessoas tenham condições de ter saúde, de ter comida e que todas tenham um pedacinho de terra para poder cultivar as coisas naturais, ter uma horta orgânica que lá mesmo eles consigam tirar a sua própria alimentação.